Aleluia, Maruhabá, Aleluia Maruhab rei, Maruhab rei Diabo, eu te amo Diabo, eu te adoro Tu és o que eu amo Diabo, eu te oferei Diabo, eu te rei Maruhab rei, Maruhab rei Diabo, eu te adoro Diabo, eu te adoro Diabo, eu te adoro Diabo, eu te amo Diabo, eu te adoro Tu és o que eu amo Diabo, eu te adoro 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 novo faz o teu querer e ao amado tudo é poder e eu esse vaso quebra minha vida e faz a de novo eu quero ser eu quero ser um vaso novo um vaso novo um vaso novo Aleluia para o amado Santo Espírito enche a minha vida pois contigo eu quero brilhar Santo Espírito enche a minha vida usa minhas almas a salvar Aleluia 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 doa o mestre Aleluia 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 doa o rei 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 Santo Espírito enche a minha vida pois contigo eu quero brilhar Santo Espírito enche a minha vida usa minhas almas a salvar Aleluia 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 doa o mestre rei Aleluia 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 doa o rei 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 pelas montanhas dentro dos bares sempre na luz o mestre promete nunca deixa-me eis-me com o rosto eis-me a rosto a brilho celeste brilho celeste rei enche a minha alma que a roda fiel Aleluia doa o rei cantando dando louvores e do praia ruxa o ar o brilho o brilho o brilho da roda do bem semar meu salvador não há de ocultar minha luz nunca se apagar sempre ao seu lado eu irei me cantar brilho celeste brilho celeste deixe a minha alma que a roda o brilho aleluia doce cantando dando louvores e do praia ruxa a ruxa lua bendita vai me cercando enquanto o avanço para a mansão mas mais perto e mais seguindo dando louvores da salvação Brilho celeste, brilho celeste Enche a minha alma, que a dor de Deus Aleluia, você cantando Canto louvores, lindo pré-amor Aleluia O Cordeiro, que na cruz por nós padeceu Seja barulho o sangue Que por nós pecadores bebeu Este é esse sangue lavado Com roupas que tão alvaiçam Os pecadores gemidos E perante seu elo gestão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alvo mais que a neve Mais alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alvo mais que a neve 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 Se nesse sangue lavado Mais alvo mais que a neve Mais alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Levanta os portais Levanta os portais Portais de estrenas Levanta os portais Levanta os portais Levanta os portais Eternas Levanta os portais Portais de estrenas Levanta os portais Eternas Para que entre, para que entre, e ao ocorrer o Seu amor, para que entre, para que entre, e ao ocorrer o Seu amor. Aleluia! Baruch Hashem! O Se-Shalom Diomaz, buia Se-Shalom Aleinu, e a cor Israel, venu, 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 homen, homen. O Se-Shalom Diomaz, buia Se-Shalom Aleinu, e a cor Israel, venu, venu, homen. O Se-Shalom, O Se-Shalom, Shalom Aleinu, e a cor Israel. O Se-Shalom, O Se-Shalom, Shalom Aleinu, e a cor Israel. O Se-Shalom Diomaz, buia Se-Shalom Aleinu, e a cor Israel, venu, venu, homen. O Se-Shalom, O Se-Shalom, o Se-Shalom, o Se-Shalom, Shalom, Shalom. O Se-Shalom Aleinu, e a cor Israel. O Se-Shalom, O Se-Shalom, Shalom Aleinu, e a cor Israel. Aquele que firma a paz nas alturas, com sua misericórdia, conselha a paz sobre nós, e sobre todo o seu povo Israel. Aquele que firma a paz, com sua misericórdia, conselha a paz sobre nós, e sobre todo o seu povo Israel. Aquele que firma a paz, com sua misericórdia, conselha a paz sobre nós, e sobre todo o seu povo Israel. Aquele que firma a paz, com sua misericórdia, conselha a paz sobre nós, e sobre todo o seu povo Israel. Baru-Rashem, Baru-Rashem, Baru-Rashem. Bendito seja o nome. Bendito seja o nome. Aleluia. Amém. Aleluia. O Cavode, o Rodu, o Tiferete. Está ligado, hein, o nome de Arruxua. Pois o que a Beite e o Joel ligar aqui na Eretz, está ligado nos mais altos. Chamam em. Amém. Baru-Rashem. 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 Obrigado.